Rua José Tiradentes de Lima, bairro Santa Helena, Araguari. A nossa equipe de reportagens foi chamada aqui porque a população do local já não sabe mais o que fazer com o cidadão que inventou de uma hora para a outra andar totalmente pelado pela rua, mostrando o órgão genital para as senhoras que moram aqui. O terciano, o rapaz que a gente está narrando aqui, que é problemático, já deu problema para muita gente aqui na vizinhança, eu estou aqui com o pai do terciano. Há quanto tempo ele está assim? Tem muito tempo, já tem uns 5 anos ou mais. Ele toma remédio? É, toma remédio, não quer tomar remédio, nada não. Fica dando trabalho assim? Dando trabalho. Segundo as moradoras, ele toma remédio controlado, já foi inclusive internado no pavilhão, mas vira e veste está solto. E quando ele sai de lá, o terror começa. A senhora já foi vítima de novo? A gente chega aqui no bar e tal, às vezes ele fica mostrando, tira a calça e mostra o que não devia para a gente. Então é o seguinte, ele fica ameaçando a dona do bar e tal, a gente passa na rua, ele mostra, chama a gente para a cama. E ele tem problema de cabeça, mas fala isso só para a mulher, não fala para o homem não? Para o homem não, para a mulher e criança, ele não é doido, porque se ele fosse doido, ele não sabia fazer isso não. Ele sabe distinguir homem de mulher para ele mexer, ele sabe a hora certa, as pessoas revidas respondendo ele, ele chama para encarar, querendo bater nas pessoas ainda. Então é muito assim, complicado mesmo. Ele tentou, correu atrás de mim com um pedaço de pau, eu corri, chamei a viatura. Ele não, a viatura veio, mas não pôde pegar ele, porque não tem um mandato. Então não pode, chamei o corpo do bombeiro, eles não podem pegar ele. Por que ele pegou o pedaço de pau para acertar a senhora? Não, porque ele é doido mesmo. Não, porque ele é doido mesmo.